Se ela aceitasse, ela poderia estar aqui, conosco, nesse momento, sã e salva. Eu sabia que ela não aceitaria. Eu vejo que você não conhecia sua mãe tão bem, Vitório. Glória não era uma mulher forte. Se fosse, não teria entregue seu único filho para o orfanato. Cala a boca. Não fala da minha mãe. Quando ela estava quase morrendo, ela pediu para ser marcada. Ela falava a verdade, ela entorou. Não. Nós a atendemos prontamente. Ela foi marcada aqui, bem aqui onde nós dois estamos, mas... Infelizmente, já era tarde demais. Que loucura. Não, eu não quero isso. Não, não, Vitório. É a pura verdade. A sua mãe se conheceu, Ricardo, como o verdadeiro deus antes de morrer. Entendeu? Seu pecado foi ter aceitado pouco antes de morrer, quando a morte já havia abraçado e não iria soltá-la mais. Mas com você é diferente, meu filho. Aceite a marca. Você pode se salvar. Não. Minha mãe não pode. Reconsidere, Vitório. Não cometa o mesmo erro de sua mãe. Eu mesmo posso marcar o erro pessoalmente. Eu vou aqui. Não desprendi-se sua vida como glória. Nunca. Eu nunca tenho isso. Vitório, não faça isso. Eu vou encontrar. Meu verdadeiro pai. Maldição. 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 Por quê? Por que você escorreu esse caminho, meu filho? Maldição. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu só queria ver a tua reação. Não vai me dizer que me acha um tirano terrível. O pior ainda é que concorda com seu tio Uri que eu sou filho do diabo e pessoa. Não, eu te amo, cuidado. Eu te amo. Mas você não entende. Você não imagina o quanto eu amo você. Ave. Eu faria qualquer coisa por você. É mesmo? Eu daria a minha vida. Ótimo. Fazer isso. O que é? Dê a sua vida por mim. Se mate agora na minha frente. Vamos, mostra o quanto me ama. Eu sabia. Era só mais uma de suas gavatas e seu discurso que cheio vazio. Eu tô falando sério, Ricardo. Grave-se, paga no ventre. E rase. Desta forma. É o que eles chamam de Arakiri. Vamos. Tô esperando. Eu não entendi o todo dela. Vá até o fim, covarde. Se não fizeram, é o mesmo da Arakiri. Dessa existência insignificante. Continue. Tudo bem, eu vou te dar uma desféria. Licença aqui, me surpreendo. Diz o inferno. Diz o inferno. Diz o inferno.